Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e diz assim, ó, vai E daí, se eu quiser varrear, tomar todos no mar, sair pra nada Você que falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou E daí, você me deixou, mas o dia passou E o mundo não parou, tô aqui, com pés fraquejei, muito tempo chorei, só Deus sabe O quanto eu sofri, não fui me milhar, te pedi pra voltar, que você me lembra Você vai vir, se eu não me quer, sai do meu pé que eu faço Você que falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou Se eu quiser varrear, tomar todos no mar, sair pra namorar, quem que tem? Você que falou que a paixão acabou, a gente aqui não tem ninguém não, se liga Forra dos trem, ao vivo em Campo Grande Eu fui me milhar, te pedi pra voltar, quem tá fazendo aqui, hein, mulher? Se ainda não me quer, quem tá solteiro, só tá mais rica do que? Se eu quiser varrear, tomar todos no mar, sair pra namorar, quem que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou Eita, tá jogada, hein? Tá jogada, mulher? Uh! Já ganha pra cá, tá meu? Vai! Forra dos trem, diretamente Moçaram, mandando o Brasil Respeita!